E aí galera, estamos aqui de volta para mais um vídeo galera e dessa vez eu venho trazer aqui uma dica de como liberar todas as camuflagens nos zombies e vou até mostrá-las aqui para vocês, para vocês conhecê-las tá? Eu sei que a maioria aí pode estar já jogando, já sabe direitinho como é que faz, só que por incrível que pareça tem gente que não sabe e não sabe principalmente que tem como colocar as camuflagens do multiplayer nos zombies e dos zombies no multiplayer também e aqui eu vou mostrar basicamente como é que a gente faz isso, como é que a gente faz para colocar as camuflagens dos zombies lá no multiplayer e vice-versa tá galera? Esse vídeo é sim bem simples, só que no finalzinho vocês vão entender mais ou menos o porquê que eu acabei gravando. Primeira coisa aqui, eu estou com a HVK, é uma arma que eu já estou no nível máximo tá? Uma vez chegando no nível máximo você já terá todas as camuflagens. Para pegar as camuflagens que só são quatro, é essa daqui, Contágio, Medo, ABM e Rex Vermelha, que para mim é a mais bonita de todos os... a história dos CODs, eu acho essa camuflagem bonita demais cara. Vocês podem falar que tem a Darkmare que fica mexendo e tal, aquela matéria negra né, pode falar que tem outras que fica mexendo e blá blá, só que essa daqui eu acho a mais bonita de todas cara. Eu sou apaixonado por vermelho, então quando eu vi essa camuflagem aqui eu fiquei louco e eu uso ela até no multiplayer cara, eu uso ela muito até no multiplayer. E para pegar as camuflagens você tem que simplesmente matar com elas, olha só, matar com a arma, não com a camuflagem né? Com 100 baixas você consegue essa, 300 essa, 600 essa aqui e 1000 essa daqui tá? Vamos dar uma olhadinha aqui na outra classe que é da VMP, vamos ver se é a mesma coisa, vou tirar essa dúvida agora. Não, aqui já é menos ó, 80, 250, 500 e 900. Vamos dar uma olhada agora aqui, nas escopetas eu tenho no caso a KRM, que aqui a gente vai ter 80, 250, 500 e 900, como nas SMGs também. Metralhadoras leves eu imagino que seja como nas assaltos, vamos ver se é mesmo? Vamos lá, camuflagem é exatamente, 100, 300, 600 e 1000. Agora nas snipers será que vai ser igual nas submachines? Eu acho que vai, vamos lá, é 50, 100, 200 e 400, na verdade é menos né? Eu acho que essa aqui é a que a gente menos tem que matar no caso para conseguir a camuflagem. E as pistolas eu não tenho a mínima ideia, deve ser pouco também, é 50, 100, 200 e 400 tá? Se a gente quiser usar uma camuflagem do multiplayer é só a gente vir aqui em camuflagem, apertar o LB ou L1 né? Que a gente vai para multijogador que vai ter aqui as camuflagens que a gente liberou no multiplayer. Nesse caso aqui não tem nenhuma, mas por exemplo, a CUDA que eu estou fazendo o DTG, eu já liberei alguma coisa né? Então é só olhar aqui que a gente vai ter as camuflagens que a gente liberou no multiplayer tá? E o inverso também é a mesma coisa, quando vocês entrarem e vocês estarão nesse menu, é só apertar o RB ou R1 Que você vai para o próximo aqui, que vai ter as camuflagens que você liberou nos zombies tá? Então lá no multiplayer você vai conseguir colocar as camuflagens nos zombies e vai conseguir ficar com essa lindeza dessa camuflagem aqui lá no multiplayer também tá galera? Então é isso, por enquanto nós só temos essas camuflagens no multiplayer. Eu espero, eu queria muito que fosse apresentado mais né? Que a gente tivesse mais camuflagens no futuro, nem que seja por DLC, free ou paga. Eu queria mesmo que tivesse mais, para a gente poder continuar jogando mais né? Já não tem como fazer o prestige na arma dos zombies, então se tivesse mais camuflagens para ir atrás ia ser legal tá? E galera, se tudo der certo esse vídeo estará saindo no dia 25 de dezembro, que é no Natal, então aproveito para desejar para vocês um feliz Natal tá? Aproveitem, passem esse Natal com a sua família, aproveitem esse momento para aflorar a paz em todos nós tá? Independente da religião, independente da sua crença, é sempre importante você sempre prezar pela paz tá galera? Então, nada mais certo do que a gente lembrar disso nessa data. Eu sei que é meio clichêzinho falar isso, algo do tipo, mas eu imagino que a maioria das pessoas só param para pensar nisso quando rola alguma data específica dessa tá? Então, que essa data sirva de incentivo para todo mundo poder ser uma pessoa melhor né? Então é isso galera, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, fiquem na paz, até mais e até o próximo vídeo. Falou!